Luzia Angélica do Couto, de 97 anos, morava nesta casa no bairro Nossa Senhora da Badia, região central de Anápolis. Ela dormia quando dois assaltantes invadiram o local. Eles saíram levando uma televisão e outros objetos. A filha de Luzia, que mora ao lado, percebeu a movimentação, mas ao chegar, encontrou a mãe agonizando. O corpo da idosa foi encontrado de bruços sobre a cama. O SAMU chegou a ser acionado, mas quando os paramédicos chegaram, ela já estava morta. Agora só um exame do IML vai poder revelar se ela chegou a ser agredida ou se morreu de susto ao presenciar a ação dos ladrões. Eu tive a oportunidade de estar presente, verifiquei um corpo feminino caído, já de uma senhora idosa, com aparente convulsão. Havia bastante saliva na boca dessa senhora, dessa vítima, e nenhum sinal de violência aparente. Claro que cabe à polícia técnico-científica, juntamente com a polícia civil, decretar qual foi realmente a causa morte e aí sim iniciar as investigações acerca disso. O bisneto de Luzia lamentou o acontecido. Ele também mora no bairro e disse que a criminalidade por lá está fora de controle. A violência está extremamente forte aqui no bairro, principalmente aqui nessas redondezas, que é o dia inteiro assaltando e correndo perigo da vida do cidadão. Câmeras de segurança das proximidades estão sendo analisadas pela polícia. A população também pode ajudar a corporação a capturar os bandidos, fornecendo informações através dos 190.